A gente fala agora sobre educação na rede estadual de São Paulo e o quadro não é bom. Falta de segurança, indisciplina, más condições de trabalho e professores desmotivados. Essas são algumas das causas apontadas por professores, alunos e pais para a piora da qualidade do ensino público em São Paulo nos últimos anos. Os dados estão em relatório divulgado hoje pela PESP, o Sindicato dos Professores da Rede Paulista. A reportagem é de João Miag. 74% dos paulistas consideram que a qualidade do ensino público oferecido pelo PSDB no estado de São Paulo piorou nos últimos anos. E os principais problemas nas escolas são a falta de segurança, indisciplina dos alunos, baixo aprendizado, infraestrutura ruim e professores desmotivados. Essas são algumas das conclusões da pesquisa feita com mais de 2.500 professores, alunos e pais e apresentada hoje pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. É lamentável para o Brasil porque quando você trabalha a formação do professor e dos alunos, você de certa forma está pensando num projeto de estado, de governo, de estado mesmo e de nação. Quando você deixa de investir, você tira essa coisa da soberania nacional. Para que a educação melhore, as medidas mais citadas pelos entrevistados são o reajuste salarial dos trabalhadores, que estão sem receber aumento há três anos, a melhora da infraestrutura das escolas e do material didático e o aumento da segurança dentro e ao redor dos colégios. 92% dos entrevistados acham que é fundamental que os professores sejam valorizados e motivados. É tudo que o governo Alckmin não está fazendo, diz o sindicato. Então é uma questão de prioridade, meu caro. Não é uma questão de que falta dinheiro, pode faltar para tudo, menos para a educação. Este é um ponto fundamental para qualquer governo que quer de fato fazer a educação acontecer. Nas escolas da Rede Estadual de São Paulo, os alunos só podem ser reprovados no fim de ciclos de três anos. É a chamada aprovação automática. De acordo com a pesquisa, quase 90% dos entrevistados são contra essa metodologia. A explicação está num outro número gravíssimo. 44% dos estudantes admitiram ter passado de ano sem ter aprendido. Quando 44% dos estudantes admitem ter passado de ano sem saber a matéria, fica claro que, infelizmente, as escolas hoje são muito mais um depósito dos alunos do que um lugar onde se possibilite ensinar. O pesquisador diz que a violência na escola está diretamente relacionada à qualidade. 40% dos estudantes disseram já ter sofrido violência na escola. E desse grupo, 66% admitiram que passaram de ano sem aprender. O que a pesquisa fez foi deixar estatisticamente claro aquela realidade que pais, alunos e professores que estão na rede pública conhecem. De uma escola que não ensina, de alunos que passam sem saber e que encontram dentro de sala de aula um ambiente com muita violência e pouca infraestrutura.